Hoje, com certeza, superado não é, lógico, mas assim, com um pouco mais de calma, né, na época, quando me ligaram, e gentilmente, o primeiro artista que me ligou, foi o primeiro, na verdade, de todos eles, né, foi por volta, na verdade, foi só ele que me ligou. Até porque também, depois, basicamente ali, eu entrei em choque, fiquei fora muito, muito tempo, foi uma fase muito difícil, mas a primeira pessoa que me ligou foi o Daniel, me ligou, era por volta de umas nove horas da manhã, falou, falou, companheiro, tudo bem? Você não precisa falar desse assunto, não é, não, não, aí o Daniel falou assim, meus sentimentos, companheiro, não sei nem o que te falar nesse momento, mas que Deus te ajude a superar, e tal, essa coisa, e naquele momento, um abraço ao Daniel, foi o único artista que me ligou, pra expressar o sentimento, aquela coisa toda, Rio Negro teve, no Velório também, enfim, muita gente, o Henrique Prata, muita gente, Mas, quando tudo isso aconteceu, eu resolvi não falar, porque, assim, era uma coisa muito, já pra passar essa dor, já é uma coisa difícil, né, agora você exteriorizar demais, e falar demais sobre isso, e ficar uma coisa muito tempo no ar, como é o caso da internet hoje, então, eu falei, olha, pra passar, não que passe, mas que é uma dor, como a dor é só minha, pode crer, né, eu, enfim, Foi, foi, foi por isso que eu resolvi não falar com ninguém, o Sérgio Reis, por exemplo, é um, é, literalmente é um grande amigo, mas é um dos melhores amigos, né, teve uma, assim que, que tudo isso aconteceu, aí ele falou pra mim, falou, eu cheguei no escritório, na época, a gente tava no mesmo escritório também, E eu cheguei, tinha aí, ia ver uma reunião, fazia, acho que uma semana, tinha acontecido, mais ou menos, uma semana, aí ele, eu cheguei, ele, ele, ele é muito emotivo, né, ele, um pouco, com um cara meio de choro, e eu, tava totalmente sensível, sensível também, Ele falou assim, Giovanni, é, que que eu posso te falar, você tem, tem seu pai, confia nele, eu tinha o papai ainda, falou, eu confio, tem, tem meu pai, falou, ou, falou, mas hoje aqui você não tem seu pai, aqui, agora, já que você tá emotivo, tá chorando, você confia em mim como pai? Ele falou, é, confio, né, falou, então senta aqui, me dá um abraço, foi maravilhoso, é, assim, Sérgio, não é, nota mil. E o povo não sabe, sabe da importância, imagina a importância dele, mas é muito grande, né, ele é um... Tanto que ele ajudou a galera, o que levava... Ele, ele, ele sentou, falou, senta aqui, me dá um abraço e, e pode chorar, chora como se estivesse chorando no colo do seu pai, ele é um cara diferenciado, sem igual, Ele é um, ele é famoso por não dizer não, porque tudo quanto é amigo na época, falou, que tá... Ele não fala sobre isso, mas, alguns amigos da gente, de profissão, que tá passando por uma necessidade X, né, que a questão era financeira, ele não tinha não. Ele podia até falar, companheiro, não tem tudo, mas eu vou te dar um pouco aqui, ó, precisa trocar a sua vida. Então, ele é um cara diferenciado.